Essa é a placa BrillBuddy, essa versão já é um pouco mais antiga, a versão mais atual no repositório tem algumas modificações, corrige inclusive esses pequenos problemas que eu tive aqui no verso, mas ela é perfeitamente funcional. Nessa placa deveria ainda estar ligado um sensor de temperatura, esse sensor de temperatura é o LMT86, aqui eu fiz um acabamento para que ele pudesse ficar com uma certa rigidez mecânica, já que esse sensor ele vai depois dentro de um tubo de inox, tem um tubo como esse aqui e vai até o fundo onde ele vai ter um acabamento térmico, uma pasta térmica e esse é o probe de temperatura, isso é soldado aqui do lado, no futuro a gente vai ter também um nesse ponto aqui, no futuro a gente vai ter um conector, isso é a base da caixa, então a gente tem aqui um encaixe para isso, e você fica com esse dispositivo aqui, essa placa no fundo ela vai encaixar aqui depois e vai ter um frontal com abertura para os botões, isolado por uma etiqueta, esse frontal ainda não está totalmente acabado, mas a ideia seria algo como isso aqui, esse aqui nós estamos trabalhando ainda nesse nosso protótipo, tá? Então esse aqui no fundo se encaixa aqui, ó. vamos lá, vamos lá.